Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Cláudia do MG1CC e Palavra Cantada. Eu espero que vocês estejam muito bem. Aí vai meu abraço bem apertado. Muitos beijos para vocês e os familiares. Hoje, nossa vivência são duas músicas que cantávamos. Eu quero que vocês cantem aí e a proa aqui. Lá vem a Mônica e o Cebolinha. Vem cuidar da escola, deixar bem limpinha. Lá vem o Cascão, ele é um sujão. Suja toda a escola, com cacá no chão. Cata ali, cata lá, vamos cooperar. Essa escola, essa escola é o nosso lar. Ei! Vamos cantar agora a outra? A outra vocês vão se animar mais. É uma que vocês amam. Pede para a proa cantar bem grosso, bem fininho, de várias formas. Vamos fazer então? Vamos primeiro fazer um aquecimento, hein? Macaco pisa o milho, pão, 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 no pilão da sapucaia. Pão, 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 ele pisa, ele cessa. Pão, 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 na barra da sua saia. Pão, pão, pão. Agora vamos cantar bem grosso, hein? Macaco pisa o milho, pão, 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 no pilão da sapucaia. Pão, 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 pão. Agora vamos cantar mais uma vez, bem fininho. Macaco pisa o milho, pão, 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 no pilão da sapucaia. Pão, 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 ele pisa, ele cessa. Pão, 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 na barra da sua saia. Pão, 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 pão. E aí, vocês gostaram? Fizeram junto com a pro? Pularam bastante? Continue com tudo arrastado. O espaço para agora dançarmos a música do funk da Sofia, hein? Vamos continuar movimentando bastante. Vamos parar, ó. Que linda a Sofia, ha, ha, Sofia. É a gata Sofia, ha, ha, Sofia. Vim dançar com a Sofia, ha, ha, Sofia. Vim dançar com a Sofia, ha, miau, Sofia. Vim dançar com a Sofia, ha, miau, Sofia. Vim dançar, ha, 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 vem dançar. Vim, ha, vem dançar. Sai do chão, vamos mudar. Sofia. 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 Vim dançar com a Sofia, ha, ha, Sofia. É a gata Sofia, ha, ha, Sofia. Vem dançar com a Sofia Rato, rato, Sofia Vem dançar com a Sofia Rato, rato, Sofia Gata Sofia adora dançar Vai, 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 já não sei parar Gata Sofia chega o cor e o raca Lensa dança, vem no lugar pra tudo e cantar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vai, vem dançar Vai, 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 vem dançar Vem dançar, vem, vem dançar Sai do chão, vamos pular Sofia 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 Vem dançar, Sofia Rato, rato, Sofia É a casa, Sofia Rato, rato, Sofia Vem dançar com a Sofia Rato, rato, Sofia Vem dançar com a Sofia Rato, 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 Sofia E aí? Gostaram? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito Apro gostou muito de ter dançado com vocês E cantado também Muitos beijos Fiquem com Deus E até amanhã Tchau